Alô galera, nós somos a dupla Jean Carlos e Alessandro, estamos aqui no Estúdio Navarro produzindo o nosso mais novo CD e vamos cantar então um trechinho pra vocês isso aí Fábio? Isso aí, então foi! E o seu rapaz Sabe que não posso e não sou capaz Que não faço o tipo de ser dominado Agora quem não quer sou eu Leva pra longe o teu ciúme e pouco Porque não finge que me esqueceu Que me deixa ser feliz de novo Você nunca quis me escutar Você nunca fez o amor valer Porque não fala pras amigas agora Que quem desistiu Foi eu e não foi você É isso aí galera, em breve chegando o CD da dupla Jean Carlos e Alessandro Valeu!